E vamos falar sobre política aqui no ITN. Ari Matéa Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Boa noite para vocês. Boa noite, telespectador. Ari, como você já tinha sinalizado, a política por aqui nesse mês deve ser quente. Padrão fogueira junina. E um desses ambientes abrasivos envolve o prefeito Bruno Cunha Lima e seu antecessor Romero Rodrigues. Mas, apesar dos renovados desmentidos de parte a parte, o distanciamento é visível entre eles. Prova disso é justamente a rodada inicial, o final de semana inaugural da edição do maior São João do Mundo deste ano. Romero não apareceu no camarote principal da Prefeitura de Campina Grande, muito menos na abertura do evento no Parque do Povo. Na contramão disso, existe cada vez mais proximidade entre Bruno Cunha Lima, o PSDB da Paraíba e o MDB do senador veneziano Vital do Rego, que inclusive visitou o prefeito no seu camarote no Parque do Povo nesse final de semana inaugural do São João. Nessa namoradrilha que a gente viu há pouco, estavam lá, no agrupamento, Pedro Cunha Lima, ex-candidato ao governo do Estado pelo PSDB, e veneziano Vital do Rego. No outro agrupamento, no outro lado do bloco, estavam Romero Rodrigues e o deputado Tová Correia Lima. Ou seja, o processo de distanciamento parece que se consolida ou se amplifica a cada dia, isso na perspectiva das eleições de 2024. E a gente só lembrando, Poli, Felipe e telespectador, sucessivos convites nos últimos tempos para que Romero adira ao bloco político comandado por João Azevedo. Será que vai acontecer daqui para lá, né? Agora, o PSD já está anunciando a chegada ao partido de novos filiados aqui na Paraíba, né? Exatamente. O partido Poli está prometendo para a próxima semana uma grande solenidade de filiação na Paraíba, inclusive envolvendo lideranças políticas de Campina Grande. O presidente nacional de honra do PSDB, chamado popularmente dono do PSDB, o ex-ministro Gilberto Kassab, vai estar em Campina Grande para testemunhar essas filiações, vai certamente endossar, abonar algumas delas e vai aproveitar para comunicar oficialmente o que ele já fez no plano administrativo. Kassab renovou a comissão estadual provisória do PSD e manteve na presidência do partido aqui no Estado a senadora Daniela Ribeiro. Portanto, novidades nos próximos dias no PSDB com o Gilberto Kassab aqui entre nós. E hoje, para fechar, o deputado Gervásio Maia, deputado federal, presidente estadual do PSDB, disse que o partido PSB terá candidatura própria em Campina Grande e o nome dele, o nome que ele sugeriu, pelo menos na largada dessa discussão, é o do atual secretário de Saúde do Estado, o médico Johnny Bezerra. Olha só. Vamos acompanhar esses desdobramentos, né, Ari? Obrigado pelas informações. Obrigada. Obrigada. Obrigada.